Rio das Ostras tem hoje uma frota de mais de 46 mil veículos só na rodovia Amaral Peixoto, no trecho que liga Rio das Ostras a Macaé, em horários de pico, passam em média 4.600 veículos por hora. E em horários normais, 2.500 veículos também por hora. Pensando nesse grande fluxo, a cidade busca agora um plano de mobilidade urbana. É o que a gente vai assistir. Mobilidade urbana é um problema muito comum hoje em dia, seja nos grandes centros ou em pequenas cidades. A paciência do motorista é testada o tempo todo. Os semáforos poucos estão funcionando e muita área aí deveria ter uma passarela para poder melhorar o fluxo do pessoal que volta de Macaé, passa tudo por aqui para outras cidades, então tumultou um pouco no final do expediente. Rio das Ostras tem hoje uma frota de mais de 46 mil veículos cadastrados no Detran. E esse número é ainda maior devido à quantidade de veículos de outras cidades que circulam por aqui. Para tentar resolver o problema do trânsito, um plano de mobilidade urbana está sendo desenvolvido e várias ações estão sendo realizadas sobre o assunto. Entre as medidas em discussão estão a duplicação da rodovia Amaral Peixoto no trecho que liga Rio das Ostras a Macaé. A melhoria da integração dos transportes públicos e a conexão dos planos cicloviários. Implantar um conjunto de diretrizes que vão direcionar leis para que possa realmente ter um impacto positivo na mobilidade urbana de cada município. Uma parte importante do plano é a participação da sociedade civil. Vários representantes já foram ouvidos e quem quiser contribuir pode enviar sugestões. A gente tem vários grupos, por exemplo, como Pestalozzi, que trabalha com deficientes. A gente tem grupos de ciclistas que trabalham nessa parte de mobilidade sustentável. A gente tem federações e associações de bairros trabalhando também. E ideias não faltam. Acostamento, alguma coisa do tipo, ou então desafogar por alguma via alternativa. A opção seria as laterais da rodovia, mas são bairros, nem todo mundo conhece. Quem é daqui conhece, mas quem é de fora não conhece. Fazer novas vias para o lado de lá, abrindo novas estradas. Muitos carros, poucas vias, aí gera todo esse congestionamento. A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, vai realizar mais uma reunião com representantes da sociedade civil organizada no próximo dia 12 de março. Agora, quem tiver interesse em contribuir com o plano, pode entrar em contato com a Secretaria para mais informações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.